Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que o Senhor Deus veio a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, o Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Muriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo dois moços e o seu filho Isaac e fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar de Deus, foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe e disse a Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali e havendo-o adorado, tornaremos a vós. Versículo número 6 E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então, o filho Isaac, então, falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse Meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho, e disse Isaac, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia! E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos. Aleluia! Quem precisa de vitória, aonde Jesus está, alguma coisa acontece e acontece mesmo, mesmo, mesmo. A todos os irmãos que estão aqui essa noite, que Deus possa estar abençoando a sua vida poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Altíssimo e Eterno Deus, toma a ministração dessa palavra na noite de hoje, esteja abençoando e fortalecendo a cada um através da sua palavra, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, eu tenho uma palavra da par de Deus, e eu quero dizer a você que esta palavra, como eu disse, é da par de Deus. Essa palavra não é minha, essa palavra é do trono de Deus para a sua vida, e eu tenho certeza que Deus vai tocar em seu coração e vai te fortalecer. O tema desta palavra, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, é o sacrifício. O sacrifício, aleluia, oferecido a Deus. Vamos sacar, exaurindo o texto, algumas, aleluia, dádivas de Deus, como nós gostamos de dizer, tem ouro da par de Deus na sua palavra, e ele vai estar nos ensinando muitas coisas aqui na noite de hoje. A palavra do Senhor, eu gostaria de iniciá-la, de iniciar a ministração, trazendo um pouco da história que antecede aqui esse momento, até porque, como sempre os irmãos sabem, eu gosto de observar cada palavra, e no início está dizendo, e aconteceu depois dessas coisas. Que coisas aconteceram para chegar a este momento? A palavra do Senhor, aleluia, cada palavra inserida na Bíblia, ela nos chama a atenção, a nos alimentarmos ainda mais, aleluia, da sua palavra. Amado e querido irmão, diz a palavra do Senhor, que Deus adendra a vida de Abraão e lhe faz uma promessa, e ele se torna o possuidor daquele que seria pai de nações, daquele que seria o nosso pai na fé, daquele que iniciaria uma genealogia de um povo santo, escolhido por Deus para levar sobre si o nome, o meu povo. Diz a palavra do Senhor que ele ainda na tenda, depois de ter saído de Ur dos Caldeus, depois de ter conquistado, aleluia, os carvalhais de Manri, depois de ter toda a sua glória, a glória humana sobre a vida dele, possuidor de riquezas, dono dos carvalhais de Manri, a sua idade avançada, ele tinha tudo, mas ele ainda não tinha um filho. E Deus, quando ele tinha a idade de 100 anos, nasce Isaac, a sua mulher já com a idade avançada, mas Deus havia lhe feito uma promessa. Eu quero começar a dizer para você que tudo que Deus tem prometido ao seu respeito, ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir e ele zela para cumprir a sua promessa. A promessa do Senhor não vai cair por terra. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. A palavra do homem pode cair, mas a palavra do Deus eterno que te comprou com o sangue do teu filho jamais vai cair por terra. Eu quero iniciar esta mensagem falando a respeito do início da história de Abraão, porque ele perseverou em meio às dificuldades. Ele perseverou quando ele teve que sair da terra de U dos Caldeus e do meio da sua parentela. Ele perseverou quando ele perdeu o seu irmão. E ele perseverou quando ele teve que criar Ló com o seu próprio filho, mas não sair do seu ventre. Ele perseverou quando ele perde o seu pai. E em meio a tantas guerras ele está sempre perseverando. Eu quero deixar esta palavra da paz de Deus direcionada pelo Espírito dele à tua vida, independente das circunstâncias adversas que apareçam na tua caminhada antes do cumprimento da promessa daquilo que Deus lhe prometeu. Não é tempo de você desistir, não é tempo de você parar. Se regozije com o que Deus já tem feito na tua vida, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E como eu disse, é uma boa obra. Ele vai contigo desde o início, no meio, e no momento que você obter o cumprimento da promessa, ele vai estar ao teu lado. Aleluia! E você vai poder dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor fortalece. Só o Senhor abençoa. Só o Senhor faz. Amados e queridos irmãos, nada e nem ninguém poderia impedir o agir de Deus, mas Abraão também, ele era destemido. A sua idade estava avançada. Diz a palavra do Senhor, irmão, que Sara estava a escutar a conversa, amados e queridos irmãos de Deus com Abraão. E quando Deus diz para ele que ela seria mãe na velhice, diz a palavra que ela dá um sorriso, e o nome desta criança nasce a partir daquele sorriso. O nome Isaac, aleluia, traz o significado de sorriso. E daquele momento, na velhice, aleluia, de Abraão, ele começa a sorrir, porque Deus cumpre a promessa. Nasce o seu filho, a sua idade estava avançada, é verdade. A sua idade, aleluia, era de cem anos, é verdade. A sua esposa, uma gatona de noventa anos, é verdade. Mas Deus fez aquilo que era infrutífero, frutificar. Aquilo que não gerava mais vida, conforme o costume dos homens e a sabedoria dos homens, Deus pegou aquilo que não tinha vida ou não poderia gerar vida, que era Sara, e gerou vida para cumprir promessa que ele tinha feito a Abraão. Bem, nós sabemos que Abraão tinha um filho, mas não um filho com a sua mulher, mas um filho com Agar, o Ismael. E quando Deus aparece para Abraão aqui, no capítulo número 22, Deus diz a ele assim, Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem tu amas. Aleluia. Isso, aleluia, no mundo espiritual, é Deus dizendo, eu sei que você gerou, aleluia, da serva da tua mulher, uma criança, mas esse não é o teu filho verdadeiro, esse não é aquele que herdará a promessa que eu lhe fiz. E Deus move os céus e move a terra. E um belo dia estava ali, aleluia, aquela mulher, com a idade avançada, suas cãs brancas a brilhar, no sol do deserto, assentada à porta da tenda, e de repente ela olha para Abraão e diz, Abraão, aleluia, se eu estivesse no vale do Jequitão, em Abraão, eu ia dizer, ai, que vontade de comer jaca e tomar suco de genipapo, ai, que vontade de tomar um suco de tamarindo, aleluia, glória a Deus. Se estivesse na Argentina, ela poderia dizer, Abraão, eu estou com desejo de comer alfajor, irmã Fernanda, que é o bombom da Argentina, aleluia, e de repente, nos braços da idosa, no fim da sua vida, aos olhos humanos, uma nova vida em seus braços, uma nova esperança. Eu quero dizer para você, que na sua infertilidade, Deus pode gerar, na sua dificuldade, Deus pode gerar, na Paco Andréia, não há tempo, aleluia, que se passou, que Deus não possa, aleluia, acelerar e catapultar o ministério dele na tua vida. Você que pensa que o tempo passou, que a sua idade está avançada e que a obra do Senhor não pode se cumprir na sua vida, eu quero dizer que isso é uma mentira do diabo. Eu profetizo, em nome de Jesus de Nazaré, que Deus vai catapultar o teu ministério. Deus vai acelerar o processo dele na tua vida. A área da tua vida, que era infértil, se prepara, porque está chovendo, chuva da paz de Deus no tempo certo. Você passa a ser fecundo a partir de hoje. O teu ministério vai crescer. A tua promessa está sendo gerada no teu ventre. Você não vai abortar essa promessa. O teu Isaac vai nascer. Você vai voltar a sorrir. A alegria do Senhor é nossa força. O teu ventre espiritual está sendo fortalecido aqui essa noite, porque Deus está munindo você de fé, porque você está ouvindo a palavra do Senhor. Deus vai te abençoar. Deus vai te fortalecer. Você vai voltar a gerar. O teu ventre vai voltar a gerar. Ei, Abraão, a promessa que Deus lhe fez os anos se passaram, mas Deus não se esqueceu. Deus se apresenta para ti, servo e serva do Senhor aqui essa noite, e ele manda lhe dizer, eu tenho o poder de esquecer, mas de trazer à memória aquilo, aleluia, que me convém. Diz a palavra do Senhor que Deus havia se esquecido, aleluia, de Noé, e todos eles na árvore, mas dizem, lembrou-se o Senhor de Noé. Deus não se esqueceu de você. Aleluia, ele só está dando um tempo e quanto muito se levantam, dizendo que Deus te esqueceu, que você não vai vencer, que a promessa não vai cumprir, que você é mais um. Deus parou você aqui essa noite para te dizer, eu estou vindo de encontro a tua vida para te dizer na noite de hoje, eu tenho o controle da tua vida, eu tenho o controle da tua história, eu tenho o controle do teu esposo, eu tenho o controle da tua família, eu tenho o controle do teu ministério, eu tenho o controle do teu barco espiritual, a sua vida não está sem direção, não está fora do controle, Deus parou você aqui no início dessa madrugada para te dizer, Ei, Abraão, Isaac vai nascer, Ei, Abraão, o teu ventre, aleluia, da tua esposa vai gerar, ainda tem vida para ser gerada através de ti, se você toma posse dessa palavra, adora, se você tome posse dessa palavra, glorifica, se você tome posse, apudecaia, receba essa palavra da parte do Senhor, só quem tem vida, aleluia, glorifica, e só quem tem vida, aleluia, adore, 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 adore a ele, ele está vivo, irmã Letícia, adore a ele, irmã Cíntia, adore ao Senhor, ele está vivo, está conosco aqui essa noite, o Senhor Abraão, a idade avançada, mas Deus gerou, que maravilha, amado e querido irmão, é quando Deus entrega às nossas mãos um cumprimento de uma promessa, aleluia, toda lágrima que você chorou, toda dificuldade que você passou, toda tristeza que você viveu, todas as noites sem dormir, tudo isso torna-se nada, porque quando Deus nos abençoa, aleluia, a alegria é tremenda, e toda tristeza, toda angústia, todo mal que sobreveio sobre nós, dizendo que não iríamos perseverar, torna-se em nada, porque Deus, quando abençoa, ele faz o impossível, e ele trabalha nas nossas vidas, se você está aqui, dá um glória a Deus aí, irmãos, aleluia, maravilha, glória a Deus, diz a palavra do Senhor então, que depois de todas essas coisas, Deus aparece, Abraão, aleluia, e faz para ele um pedido, olha Abraão, nesse momento eu quero dizer para você, para que tu pegues o teu filho, o teu único filho, para que tu pegues o teu sorriso, e leve a ele até um monte, que eu lhe mostrarei na terra, a candaraia vasso, que eu lhe mostrarei, vá até a lavão de candaraia vasso, o lugar que eu lhe mostrarei, leva o teu único filho a muriar, a um monte que eu lhe mostrarei, e sacrifica-o em holocausto a mim, eu quero dizer para você, amado e querido irmão, que todos nós temos um muriar, na presença do Senhor, todos temos um muriar na vida, aleluia, para ter fé, para ter uma experiência maior com Deus, aleluia, nós temos, aleluia, aleluia, teremos o nosso muriar, e nós teremos que ter uma atitude, aleluia, glória a Deus, algumas atitudes, Abraão aqui teve, aleluia, depois que Deus requereu dele, aleluia, o seu Isaac, vamos aprender aqui, algumas atitudes que devemos ter, para que a nossa intimidade com Deus cresça, para que a nossa intimidade com Deus venha a ser elevada, para que a nossa intimidade com Deus venha a ser agregada, através do que ele tem, diz a palavra no versículo de número 4, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu ao longe, aleluia, o lugar, a qual Deus, aleluia, o requereria o seu filho, aleluia, ele viu, aleluia, glória a Deus, acantará e avasso, e tá Deus tremendo o monte, e no mesmo momento, que ele vê o monte, amados e queridos irmãos, ele toma a primeira atitude, a primeira atitude é, e disse Abraão os seus moços, ficai aqui, ficai aqui, eu quero dizer para vocês, amados e queridos irmãos, que no Velho Testamento, o moço poderia te servir bem, poderia trabalhar bem, mas ele nunca participaria da intimidade do seu senhor, ele nunca adentraria e se assentaria na mesa do seu senhor, e comeria de igual para com ele, porque na verdade, ele poderia ser um bom funcionário, ele poderia ser um bom servo, amados e queridos irmãos, mas eu quero te dizer, aleluia, glória a Deus, que o servo, aleluia, não se assentava na mesa do senhor, eu quero te dizer que há um momento na nossa vida, que nós temos que fazer a escolha, amados e queridos irmãos, de deixarmos os servos para trás, amada, o que é isso pastor, aleluia, não se assenta à mesa, não poderia, o homem poderia ser fiel, ele poderia, aleluia, ter todos os aparatos de um bom servo, mas ele jamais se assentaria, aleluia, na mesa do seu senhor, não teria intimidade, não teria um particular, aleluia, com seu mestre, eu quero te dizer, que no momento em que você partir para o seu muriá, você tem que deixar os seus servos no pé do monte, você tem que deixar os seus servos no pé do monte, você tem que partir por uma intimidade maior, como Deus partiu, aleluia, e transformou a vida de Abraão, ele quer transformar a sua vida, amado, diz a palavra do senhor, que Deus diz assim, olha Abraão, eu não vou te chamar mais de servo Abraão, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor, mas eu vou te chamar de amigo, é tempo, amado e querido irmão, aleluia, de aumentarmos e buscarmos a nossa intimidade com o nosso pai, é tempo de deixarmos no pé do monte o sentimento de ser servo, e olhar para Deus como um senhor que está distante de nós, é tempo de você adentrar o teu quarto, e saber que é um Deus que vai te ouvir em oculto, há tempo de você saber que ele é o teu amigo, ele é o teu pai, ele é o teu senhor, ele é o teu sustentador, oh glória, glória a Deus, se você está recebendo esta palavra, adora, se você está recebendo esta palavra, glorifica, é tempo, amado e querido irmão da igreja do senhor, está deixando de lado, aleluia os servos, aleluia aqueles que estão a nos ajudar, aravasso, é tempo, amado irmão, de você mesmo, ter as suas atitudes, é tempo de você mesmo, aleluia, buscar a sua intimidade com o senhor, é tempo de você crescer espiritualmente de Deus, é tempo de você, Abraão, deixar no pé do monte os, aleluia, glória a Deus, os servos, que te servem, que pagam o preço por você, que jejua por você, eles podem até ficar no pé do monte, intercedendo por você, mas subir lá em cima, e ver o que Deus tem para você, não vai ver, a intimidade, quem vai ter é você, intimidade entre você e o pai, e o pai e você, ninguém pode participar, aravasso, com dereia, avasso, é tempo de você crescer espiritualmente, é tempo de você crescer, a sua maturidade espiritual, é tempo de você se aproximar, daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, sem depender de A, sem depender de B, sem depender dos servos, que te ajudaram a chegar até aqui, foi muito bom, alguém ter te ajudado, chegar até aqui, Deus pode até levantar outros, aleluia, para te ajudar na caminhada, mas no teu muriá, no momento de você amadurecer espiritualmente, e ter uma nova, e tremenda intimidade com Deus, o servo não pode entrar na tua história, quem te ajudou agora, tem que sair da história, aleluia, não por desmerecimento, mas é porque você vai receber algo, aleluia, da paz de Deus, até porque, aleluia, Deus requereu Isaac, não foi dos servos, Deus requereu Isaac, foi do Abraão, então agora, Deus vai manifestar a sua glória, para Abraão, no momento do sacrifício, agora é você e Deus, no momento do sacrifício, agora é você e Deus, no momento de ver, Deus manifestar no muriá, no momento da sua transformação, e dessa maior decisão, que você tem que tomar, aleluia, não pode ter ninguém ao teu lado, tem que ser você e Deus, você e Deus, Deus e você, Deus e você, para você entender, o que ele tem na tua vida, é necessário você ter um momento com ele, exclusivo com ele, separado com ele, para você ver, o que ele vai fazer, na sua vida, se você receber, está recebendo essa palavra, adora, glorifica a ele, porque ele está aqui, ele é o nosso Senhor, é o nosso Rei, ele é o nosso Deus, todo poderoso, oh glória, louvado, aleluia, e exaltado, é o nome do Senhor, santo Deus de Israel, oh glória, 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 Deus tremendo, aleluia, necessário, irmãos queridos, a irmã Nercília, nós estamos a deixar, a parte debaixo, do cerro, os siervos, e está sendo, a voluntade de Deus, Abraão sim, ele ia fazer, e cumprir o desejo, o pedido de Deus, mas no pé do monte, ele já começa a fazer, a sua primeira escolha, no pé do monte, já começa a se manifestar, aleluia, a glória da vacéia, a sua primeira atitude, ele deixa o pé do monte, os seus moços, ele estava dizendo, olha, vocês me ajudaram, até aqui, mas eu quero dizer, para vocês, que é só até aqui, intimidade, num nível elevado, é entre eu e ele, aleluia, cada um vai ter o seu muriá, a segunda coisa, amado e querido irmão, que a gente observa aqui, é que ele deixa também, o jumento, o jumento, amado e querido irmão, também tem que ficar para trás, no velho testamento, amado e querido irmão, um jumento, é um animal de carga, no velho testamento, amado e querido irmão, o jumento significa, a presença de força, na candaraia vasso, Deus está dizendo aqui, agora no início, no pé do monte, para você ter uma nova intimidade com Deus, é momento de você ter uma nova atitude, aleluia, não vai ser na força do teu braço, aleluia, tempo de deixar o jumento, não adianta, aleluia, ter dinheiro, aleluia, glória a Deus, porque tem gente que é assim, aleluia, na hora de, aleluia, como diz no popular, na hora de pegar para capar, ele se esconde, aleluia, e quando está tudo pronto, ele aparece, aleluia, para usufruir, aleluia, como são esses, são esses que tem a força, o poder aquisitivo, pensando que o seu poder aquisitivo, coloca coleira em pastor, você pode ter a força do seu dinheiro, aleluia, mas na igreja, todo mundo é igual, você pode ter a força da sua sabedoria, aleluia, mas na igreja, todo mundo é igual, a tua sabedoria, aleluia, não vai comprar o teu dirigente, o teu dinheiro, aleluia, glória a Deus, não vai comprar o teu pastor, não é porque tua oferta é gorda, aleluia, que você tem mais valor do que alguém, porque o valor do dízimo, daquele que tem um dízimo elevado, é o mesmo valor do que aquele que ganha salário mínimo, é tempo de deixar o jumento, é tempo de deixar o jumento no pé do monte, é tempo de deixar o jumento, até porque, amado irmão, você vê muita gente, que quer usar da força chamada dinheiro, do jumento chamar dinheiro, aleluia, para poder, amado e querido irmão, crescer dentro, aleluia, da casa do Senhor, mas quantos vocês também veem que tem muito dinheiro, mas a vida nunca vai para frente, por que pastor? Porque jumento empaca, então eu quero te dizer, que se você entrar nessa subida do Muriá, aleluia, com esse teu jumento, aleluia, você pode empacar, atrasar o processo de Deus na tua vida, é tempo de deixar no pé do monte, o jumento amarrado, é tempo de deixar para trás, aleluia, o jumento, aravá, soconderé, alá, maná, vasséia, a terceira coisa que nós observamos é o seguinte, ele tira a lenha de sobre o jumento, e coloca a lenha sobre o Isaac, o que que isso quer dizer pastor? É tempo de você começar a sentir sobre os teus ombros o peso desse ministério, é tempo de você começar a sentir nos seus ombros o peso do ministério, até aqui o jumento levou a tua carga, até aqui o jumento levou a tua lenha, mas agora, aleluia, oh glória a Deus, para chegar lá em cima, tem que pegar o teu, pagar o teu preço, tem que pegar a tua carga, não é tempo mais, amado querido irmão, de colocar a carga na vida dos outros, essa palavra vai direcionada, diretamente, sem fazer curva, para sanguessuga de profeta, para você que quando tem problema, aleluia, em vez de subir o monte e buscar a presença de Deus, você pega a sua agenda gospel, e liga para a irmã canela de fogo, e liga para o irmão pé de fogo, costa de fogo, cabelo de fogo, e se esquece de se aproximar do teu Deus de fogo, é tempo de você, aleluia, pegar essa carga, é tempo de você saber que aleluia tem peso no ministério, chegou o tempo de você fazer a obra, chegou o tempo de você evangelizar, agora é com você, aleluia, o jumento vai ficar amarrado no pé do monte, agora chegou o teu tempo, chegou a tua hora, ou rabavá, soconderé, avaceia, adaconderé, o tempo de Deus na sua vida, chegou o tempo de você fazer, aleluia, o que é para fazer, chega de transferir responsabilidades para outro, chega de ser um crente seis horas, que nunca ora e pede para que os outros orem por ti, aleluia, a hora de tirar, aleluia, a lenha do jumento e colocar sobre Isaac, está na hora de você trabalhar com as suas forças, aravaceia, chega, chega, chega de, aleluia, de transferir as suas responsabilidades para outro, aleluia, glória a Deus, agora é com você, será que você está entendendo que você não pode ser um crente piolho, que só dá problema para o teu pastor, será que você está entendendo, amado e querido irmão, que você, aleluia, já tem experiência, para fazer o que é para você fazer, sem dar trabalho, vamos subindo o monte, vamos subindo o monte, aleluia, ali, numa região montanhosa de Muriá, no monte escolhido de Deus, oh glória a Deus, a pergunta agora aqui, aleluia, a can da araja vasso, é do jovem Isaac, e a pergunta dele não poderia ser melhor, e se encaixar melhor do que outra, e a pergunta dele é, pai, aleluia, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aleluia, vamos à pergunta dele, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está, lembrar o cordeiro de Deus, aleluia, ele não deixou para lembrar do cordeiro, em cima do monte, Isaac se lembrou do cordeiro, no pé do monte, aleluia, isso aqui é tremendo, é maravilhoso, é Deus dizendo para você, antes de começar a galgar, a degrais espirituais na sua vida, antes de começar a fazer qualquer coisa, na sua vida, lembre-se do cordeiro, clame o cordeiro, pergunte ao cordeiro, ande com o cordeiro, suba com o cordeiro, porque se você subir sem o cordeiro, você vai ter dois trabalhos, o de subir sozinho, e o de descer arrebentado, porque quem sobe sem Jesus, amado e querido irmão, desce arrebentado, quem canta sem Jesus, desce do altar arrebentado, quem prega sem Jesus, desce do altar arrebentado, quem faz a obra sem Jesus, vai andar arrebentado, pergunta sábia, pergunta inteligentíssima, aonde está o cordeiro, no pé do monte, ele lembrou do cordeiro, Isaac não sabia, que ele ia ser oferecido, aleluia, ele perguntou, aonde está o cordeiro, eu quero dizer para você, aleluia, que você quando vai para o culto, você, aleluia, vai se oferecer a Deus, você é o sacrifício vivo, você é escolhido por Deus, para sacrificar, entregar a sua vida ao Senhor, se você está recebendo esta palavra, adora, você é o sacrifício puro, suba, mas faça a menção do cordeiro, cresça, mas faça a menção do cordeiro, louve, mas louve ao nome do cordeiro, pregue, mas pregue uma palavra cristocêntrica, fala do cordeiro, fale de Jesus, pregador que não fala sobre Jesus, aleluia, não vai ter ênfase, porque Jesus é a direção, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao pai, se não for por ele, é Jesus que vai diar a direção, é Jesus que vai fortalecer, é Jesus que vai te ajudar nessa caminhada, rabadá vacéia, não adianta subir sozinho, não adianta subir com o jumento para te ajudar, não adianta subir com os moços para interceder por você na tua caminhada, você necessita de Jesus, amados e queridos irmãos, Jesus, aquele que nos fortalece, aquele que nos abençoa, aquele que nos direciona, e quando ele faz essa pergunta para Abraão, pai, aqui está o fogo a lenha, mas aonde está o cordeiro? Abraão diz assim a ele, aleluia, Deus proverá para si o cordeiro, Deus proverá para si o cordeiro, quando Abraão diz isso, amado e querido irmão, aleluia, ele entra numa atmosfera poderosa, é como se ele adiantasse em um campo espiritual a sua visão, aleluia, e com seus olhos da fé, contemplasse o cordeiro sendo morto para toda a humanidade, eu vos convido a abrir a sua bíblia, no livro de João, capítulo de número, aleluia 8, porque aleluia, quando ele diz assim, Deus proverá para si o cordeiro, olha o que Jesus Cristo diz de Abraão, aleluia, o povo disse, és tu maior do que Abraão, nosso pai, aleluia, que morreu, e também os profetas que morreram, aleluia, que te fazes torcer, Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, quem me glorifica é o meu pai, o qual dizeis que é vosso Deus, e vós o conheceis, e vós não o conheceis, mas eu o conheço, e se disser que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas conheço e guarda a sua palavra, aleluia, agora que entra no versículo que eu queria, Abraão vosso pai, exultou por ver esse dia, aí eles disseram, mas e aí, o que que aconteceu, e ele vem e entra e diz, e ele viu, a glória, a glória, você está entendendo essa palavra, Abraão lá no Gênesis, já estava vendo o cordeiro, ele já estava vendo o cordeiro, e Jesus diz, Abraão exultou, Abraão desejou, e o povo perguntou, mas ele viu, aí Jesus diz, e ele viu, e Abraão no mundo espiritual, responde a Isaac, oh glória a Deus, aleluia, Deus para si, proverá o cordeiro, aleluia, glória a Deus, aleluia, maconderá e avassou, Deus para si, proverá o cordeiro, aleluia, porque ele manda em tudo, aleluia, glória a Deus, aleluia, o cordeiro vai aparecer, o cordeiro vai se manifestar, eu quero dizer para você, que o cordeiro de Deus, vai se apresentar na tua vida, eu quero pôr para, com devasso, com devasso, com devasso, e dizer para você, que nesta sua subida, o cordeiro vai se manifestar, na tua aprovação, nesta aprovação, você não está sozinho, nessa aprovação, você não vai ser, aleluia, derrotado, o cordeiro vai aparecer, aleluia, quando ele chega ali, ele levanta um altar, é necessário, o altar está de pé, amados e queridos irmãos, ele pega o teu filho Isaac, tira a lenha das suas costas, e coloca no altar, agora ele pega Isaac, e amarra sobre a lenha, e Isaac calado, calado, obediência, 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 amarrado no altar, sem reclamar, sem fugir, ele sacrificou onde Deus mandou, e levou até, aleluia, o monte, teve o cordeiro no monte, aleluia, agora eu quero dizer para você, aquele monte que ele foi, não foi ele quem escolheu, Deus escolheu para ele, agora eu quero dizer para você, não saia do monte que Deus escolheu para ti, você está entendendo esta palavra, não saia do monte que Deus escolheu para ti, porque o cordeiro de Deus só vai se manifestar para ti, no monte que Deus escolheu para ti, tem muita gente saindo do monte que Deus escolheu, porque o monte, aleluia, Muriá, aquele, a candara era cheia de alçamarra, de mato, muita pedra e difícil de subir, aí de repente, alguém olhou para o lado e viu um monte mais fácil de subir, pode ser mais fácil, mas não vai ter cordeiro, pode poder tudo, mas não vai ter cordeiro, mas se você ficar, aleluia, aleluia, na direção e subir o monte que Deus escolheu para você, se prepara, que Deus vai manifestar a sua glória, aleluia, louvado e exaltado, seja o nome do Senhor. Há uma necessidade tremenda, nessa geração que está abandonando a igreja, aleluia, de entender, que salvação ele salva em qualquer lugar, mas lugares santos, aleluia, porque salvação é graça, e graça é favor imerecido, e Jesus é graça, agora cumprir a promessa que ele te fez, vai ser no monte, aleluia, que ele te levar, aleluia, na direção que ele te colocou, aonde ele te levantou, ele vai cumprir a promessa, quem precisa de vitória, aleluia, glória a Deus, chega ali, ele amarra o Isaac, e quando ele sobe o cutelo, para descer o cutelo, o anjo, Abraão, Abraão, dificuldade, e quando ele olha para o lado, versículo de número 13, e levantou Abraão seus olhos, e eis que um carneiro, detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho, aleluia, glória a Deus, chifre na Bíblia significa força, já falei isso aqui outro dia, mas nós aprendemos que lá no pé do monte, o rapaz falou sobre carneiro, de dois anos e meio para baixo, sobre cordeiro, de três anos para baixo, carneiro, três anos para cima, quando ele chegou lá em cima, aleluia, e acha um carneiro, está dizendo, que ele, aleluia, amadureceu, e quando ele tira o filho, e entra o carneiro, Jesus está te dizendo, no seu momento de má dificuldade, eu vou tirar você deste lugar, vou entrar no teu lugar, com toda a minha força, com todo o meu poder, que me foi dado nos céus e na terra, e vou direcionar a sua vida, agora que você está nutrido por esta palavra, que Deus, aleluia, vai te renovar, que Deus, aleluia, se você, aleluia, perseverar na presença dele, ele vai prover, aleluia, a glô, glória a Deus tremendo, o escape, eu quero que você, aleluia, na sua casa, comece a meditar, se vale a pena desistir das obras do Senhor, se vale a pena desistir da promessa do Senhor, não vale a pena, nós temos que estar na presença do Senhor, pastor, porque o Senhor trouxe essa mensagem, mensagem permissiva, aleluia, da par de Deus, aleluia, para que você persevere, para que você não desista, para que você continue marchando e crendo, no milagre que Deus tem, a realizar na sua vida, ele está te fortalecendo aqui na noite de hoje, aleluia, é tempo dos irmãos crerem que Deus, abacom, deré e avasso, verdadeiramente, através do seu filho, vai voltar para buscar a igreja, e se a igreja estiver desapercebida, e não estiver amarrada no altar, aleluia, glória a Deus, eu quero te dizer que você vai se desviar da presença do Senhor, por isso que eu estou aqui essa noite, trazendo essa palavra para te incentivar, de estar buscando a vontade do Senhor, de estar subindo, aleluia, em direção ao monte, aleluia, aonde o cordeiro vai se manifestar, para você continuar, amado e querido irmão, crendo que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, amados e queridos irmãos, diz a palavra do Senhor, no livro de Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo de número 16, porque o mesmo Senhor descerá dos céus, quando diz a palavra o mesmo, Jesus está dizendo, eu que estive no meio de vós, e curei a muitos, eu vou voltar, eu os que bidacandara estive no meio de vós, e fiz muitos sinais, prodígio e maravilha, eu vou voltar, para resgatar a sua noiva, que tanto está a sofrer, que tanto está a padecer, o mesmo Senhor, Ele está dizendo, eu não mudei, eu vou voltar para buscar você, eu vou voltar para te buscar, eu não vou deixar você, aleluia, viver a eternidade no inferno, aleluia, mas esteja amarrado no meu altar, esteja em minha presença, o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor descerá do céu, com o alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, ei, você que chora, por causa da tua mãe, que já se foi na presença do Senhor, você que chora, por causa do teu pai, que já se foi na presença do Senhor, não chores mais, aleluia, mas fique firme na presença do Senhor, porque nas nuvens nos encontraremos com ele, com o corpo glorificado, e estaremos com ele, aleluia para todos sempre, aleluia no céu de glória, dizendo, santo, 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 santo é, o Senhor dos exércitos, e aqui eu encerro essa breve palavra, para dizer para você, que vai valer a pena, perseverar, e estar, na presença, do Senhor, vai valer a pena, irmã Kézia, vai valer a pena, estar na presença do Senhor, presbítero Carlos, irmã, e irmã Deise, aleluia, Sulamita, vai valer a pena, aleluia, estar na presença do Senhor, irmã Fernanda, irmã Leila, Débora, aleluia, Deise, Deisiane, vai valer a pena, Caroline, estar na presença, do Senhor, vai valer a pena, aleluia, você, subir, com, todas as suas forças, para buscar uma intimidade maior, vai valer a pena, vai valer a pena, estar, na presença do Senhor, essa breve, e simples ministração, para que você possa ser, alimentado, aleluia, na noite de hoje, para que você possa, perseverar, crendo, Deus vai, sustentar a tua vida, e ele vai fazer você, chegar até a ele, através, do seu poder, receba essa palavra, em nome, de Jesus, amém irmãos, glória a Deus, que os irmãos, possam estar agora, digitando aí, o seu pedido de oração, amém, um, por que você possa, até a altube, ESSB, são quinhais em, todo o seu pedido, eele, o seu pedido,